Logo um eterno da riqueza e da partura Templo dos orixás de vida Logo um eterno da riqueza e da partura Templo dos orixás de vida É disso que eu tô falando Alô, Império Serrano Vamos com tudo Iluminou na serrinha Brasil mostrou pacote Na mulher e o homem trocando No toque do agobô Diante de Santo Guerreiro Na corte Com vidas do povo de Deus Iluminou na serrinha Brasil mostrou pacote Na mulher e o homem trocando No toque do agobô Diante de Santo Guerreiro Na corte Com vidas do povo de Deus Universo criador mortais Horizonte de dois mundos novos O Império Magira dos Ancestrais 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 A poesia A poesia O Império Magira dos Ancestrais O Império Magira dos Ancestrais A poesia África, casa da escravidão, o sangue é bom Com a vida na terra e no rio Na quadra o samba de gairo e sou da cor Vou sambando ao pé com a rita preta Visto a minha roupa pela fé E olho a fantasia Com meu poema no carnaval Na música batalha, na guerra sou um vencedor Com a união na unia de luz invisível A que ilumina a coroa imperial De um casal do sonho Na canção somos herdeiros Esperança, estamos na luz de Jesus O poder, o milagre e as bênçãos Dividiu com o que está escrito Somos concursos Verso mil Iluminou a serrinha Brasil manchou pagode A mulher e o homem tocando No toque do agogô Diante do santo guerreiro Na corte Com vidas do povo de Deus Iluminou a serrinha Brasil manchou pagode A mulher e o homem tocando No toque do agogô Diante do santo guerreiro Na corte Na corte Com vidas do povo de Deus Universo criador No toque do agogô No toque do agogô No toque do agogô De um casal do agogô No toque do agogô E o homem tocando Grande do agogô O grande do céu renasceu Uma linda venta Com vidas do agogô Com vidas do agogô No toque do agogô O grande do agogô Na corte Minha tira Com vidas do agogô A bareu Minha tira Minha tira En casa E a vit Genesis No toque do agogô Com vidas Com vidas No toque do agogô A poesia, África, a casa da escravidão No seu libertão, a vida na terra e no queimou Na quadro samba de raiz, sou da cor Vou sambando no pé, com a linda preta Enquanto a minha roupa pela fé E olho a fantasia, com meu poema no carnaval O Império Cerrado é sempre um vencedor Com a união na armonia, com a união em vez de gel O mar que ilumina a coroa imperial E o casal do sonho, na canção somos herdeiros Herança, estamos na luz de Jesus O poder, o milagre e as bênçãos Dividiu porque é que está aí agora É agora, é agora, é agora Iluminou a serrinha, Brasil mostrou pagode A mulher e o homem tocando No toque do avogô Diante do santo guerreiro, na corte Com vidas do povo de Deus Iluminou a serrinha, Brasil mostrou pagode A mulher e o homem tocando No toque do avogô Diante do santo guerreiro, na corte Com vidas do povo de Deus Iluminou a serrinha, Brasil mostrou pagode A mulher e o homem tocando No toque do avogô Diante do santo guerreiro, na corte Com vidas do povo de Deus Eu sou meu papá Eu sou meu papá